O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou no domingo medidas para enfrentar o bloqueio financeiro dos Estados Unidos. Quero anunciar que a Venezuela vai implementar um novo sistema de criptomoeda a partir das reservas petroleiras. A Venezuela vai criar uma criptomoeda, a petromoeda, a petro. A nova moeda estará vinculada à riqueza de gás e à existência de ouro e diamante, além do petróleo, que tem suas maiores reservas no país. O anúncio ocorre no momento em que a Venezuela enfrenta sérios problemas de financiamento depois que detentores de bônus e agências de classificação de risco declararam o país e a petroleira PDVSA em default parcial, devido ao atraso em pagamentos de capital e juros de títulos da dívida. Maduro atribui as dificuldades às sanções impostas pelos Estados Unidos que proíbem cidadãos e empresas desse país de negociarem novas dívidas emitidas pelo governo e pela PDVSA.